Salve, salve aluno, meu querido aluno, minha querida aluna, estamos aqui para ver mais um bloquinho aqui sobre agora soluções. Soluções, coisas, conceitos básicos que você tem que entender é que toda solução sempre vai ser uma mistura homogênea. Eu sei que é normal você pensar o seguinte, quando você pensa em uma solução, automaticamente passa na sua cabeça que uma solução é algo líquido. E na verdade não é, não necessariamente é líquido. Você tem que uma solução, obrigatoriamente, a definição básica dela é que ela sempre tem que ser homogênea. Beleza, então. Bom, se você tem essa definição na sua cabeça, você pode classificar qualquer situação sendo uma solução, obrigatoriamente respeitando esse princípio que ela é homogênea. Primeiro detalhe, então, solução sempre vai ser uma mistura homogênea. E volto a falar, a primeira coisa, você pensa em uma coisa líquida, alguma coisa dissolvida em um líquido, que é uma solução. E na verdade não é. Só que antes de eu explicar quais tipos de solução, o sólido, o líquido ou o gás, você vai ter, você tem que entender que a solução é composta por dois, no caso, dois componentes aqui. Sendo ele o soluto mais o solvente, ele forma para você a solução. Queria chamar a sua atenção aqui que algumas bancas ou algumas provas, ou até alguns exercícios que você for resolver, vai, o soluto e o solvente, eles estarão abreviados por SOT e por SOLVE. Outro detalhe que eu vou chamar a sua atenção, caso apareça na sua prova, no seu exercício, ou em qualquer situação que você esteja vendo para esses concursos públicos aí. O soluto pode ser também chamado de disperso. O solvente pode ser também chamado de dispersante ou dispergente. Então aqui, o soluto vai ser a abreviação SOT, solvente vai ser a abreviação SOLVE, e a solução às vezes vai aparecer aqui abreviado como SOL. Eu, às vezes, aqui no quadro eu vou abreviar algumas coisas para ficar mais fácil, para você já ir se acostumando. Então o soluto pode ser também chamado de disperso, e o solvente pode ser chamado dispersante ou dispergente. Aí eu falei para você que existem soluções sólidas, líquidas e gasosas, porque a primeira coisa que você vai pensar é que existe somente soluções líquidas, e não é. Então vamos ver, entender aqui, algum exemplo de uma solução sólida. Eu vou pegar um anel de ouro. Então, esse anel de ouro, obrigatoriamente, lógico que é um ouro, não é 24 quilates, eu estou trabalhando com um ouro 18 quilates. Por que o ouro 18 quilates? Porque a sua composição é feita de 75% ouro e 25% de cobre. É o que dá a liga metálica, é o que dá resistência ao anel, ele deixa rígido. O anel, o brinco, a corrente, enfim, qualquer um. Então, obrigatoriamente, esse anel de ouro aqui, que eu citei como exemplo, você não consegue ver onde está o ouro e onde está o cobre. Na verdade, é mais o ouro, você tem mais ouro, óbvio, do que cobre. Então você não consegue enxergar aonde está o cobre disperso ali no meio. Então como é que eu sei quem é soluto e quem é solvente? A classificação para soluto e solvente vai ser o seguinte, soluto sempre vai estar em menor quantidade e o solvente sempre vai estar em maior quantidade. Então nesse caso, como exemplo, que eu utilizei o anel de ouro, eu estou falando que o ouro 75% e o cobre 25%, o ouro é meu solvente, está em maior quantidade, e o cobre vai ser o meu soluto que está em maior quantidade. Outro exemplo aqui, o mais comum, que você pensa na solução líquida, é alguma coisa dissolvida na água, por exemplo. Vamos pegar a água do mar. Você tem aquele sal dissolvido, então aqui, ó, água do mar. Você não consegue ver o sal dissolvido lá na água, mas você sabe que existe sal ali, então você não consegue enxergar o sal disperso na água. Então o sal, no caso cloreto de sódio, que é em sua grande maioria, vai ser o seu soluto e a água vai ser o seu solvente. Nas misturas gasosas, a solução aqui, ó, vamos pegar como exemplo o ar atmosférico. O ar atmosférico. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, ó, toda e qualquer mistura de gases, independente da quantidade, sempre vai ser uma mistura homogênea, e não, alguns exercícios que eu já vi por aí de algumas bancas falavam assim, ó, Ah, misturas gasosas são homogêneas, mas dependem da quantidade de gás. Falso. Ele vai, sempre será uma solução homogênea. E essas soluções, independente se é sólida, líquida ou gasosa, ela pode ser classificada como eletrolíticas e como não eletrolíticas. O que seria essa definição? Soluções eletrolíticas, elas conduzem eletricidade. Então, conduz eletricidade ou corrente elétrica. Então, aqui, ó, conduz eletricidade. Já a solução eletrolítica vai ser o oposto, não conduz. Então, não vai conduzir corrente elétrica, não vai conduzir eletricidade. A explicação por que é eletrolítica, por que não é eletrolítica, é a seguinte. As soluções eletrolíticas, elas têm, independente se é sólida ou líquida ou gasosa, eu vou me pautar mais na líquida aqui, que é o mais comum de aparecer, as soluções eletrolíticas, elas são condutores de corrente elétrica porque elas têm íons livres em soluções. Já as soluções não eletrolíticas, não vai ter íons livres em soluções. Vou dar dois exemplos para você entender. Eu tenho sal de cozinha e o açúcar dissolvido em água. O açúcar dissolvido em água não conduz corrente elétrica. Ele forma uma solução, sim, mas é uma solução do tipo não eletrolítica. Já vou dar uma dica para você para facilitar qualquer questão de prova. Sempre que você aparecer um final oze, por exemplo, sacarose, maltose, dextrose, glicose, não vai conduzir corrente elétrica porque não vai liberar suas cargas em meio aquoso. Já um sal de cozinha, por exemplo, o NaCl, coloreto de sódio, ele libera os íons Na+, e Cl-, fazendo com que a solução tenha íons livres em movimentação ali, conduzindo essa corrente elétrica aí. Tá beleza? Essa é a primeira parte aqui das soluções que você tem que lembrar. Lembra que soluções sempre é homogêneo, é formado por soluto mais solvente. Você tem esses exemplos aqui, soluções sólidas, líquidas e gasosas, e o tipo de solução eletrolítica e não eletrolítica. Então agora a gente vai tentar entender como é classificado essas soluções. Então vem comigo aqui nesse próximo quadro para você entender. As soluções é classificado, o chamado tipos de dispersão, ela é em relação ao tamanho da partícula do disperso. Lembra que o disperso é classificado sendo o soluto. Então eu vou me basear na solução em relação ao soluto. Então você tem três tipos de soluções a serem trabalhadas. A primeira, a mais comum, chamada solução, ou também chamada solução verdadeira. Eu coloquei entre parênteses aqui, porque não é tão comum deles colocar solução verdadeira. A solução verdadeira, por ser uma solução, sempre vai ter, sempre vai ter, não, sempre vai ser homogênea. O tamanho da partícula, o tamanho do soluto dissolvido no solvente, vai ser menor, então menor que um nanômetro. Então aqui, ó, menor que um nanômetro. É uma partícula muito pequenininha, então você não consegue ver mesmo nem a olho nu, nem a nível microscópico. Já aqui, ó, alguns exemplos. Água e sal de cozinha. Água mais sal. Primeiro exemplinho, mas só um exemplo para você entender. Você não consegue ver o sal de suavido em água. Então aqui, fica a nossa solução verdadeira. Já a dispersão coloidal, cuidado com o seguinte, dispersão coloidal, eu já vi algumas bancas, alguns livros de didático, colocando solução coloidal. Se ele colocar solução coloidal, subentende-se que é homogêneo. E a solução, perdão, a dispersão coloidal é heterogênea. Você fala, porra, mas não, então não classifica como solução. Tem um detalhe. Então aqui, o coloide é uma solução, é um tipo de dispersão heterogêneo. Por que que é heterogêneo? O tamanho da sua partícula está entre 1 e 100 nanômetros. A dica, como que eu sei que é um coloide? Ele aparenta ser homogêneo, mas você, no caso a olho nu, ele aparenta ser homogêneo, mas a nível microscópico ele é heterogêneo. O melhor exemplo disso aqui, ó, é a gelatina. Então a gelatina é um tipo de coloide. Os tipos de coloide, você tem gel, você tem emulsão, você tem aerossol, você tem N tipos de coloides. Eu deixei no seu material, então, uma tabelinha dos coloides que você vai ver seus tipos aí, quem que vai ser, quando o soluto é sólido, quando o solvente é líquido e tal, e tudo mais relacionado aos coloides. Então você vai pausar esse vídeo agora, eu vou deixar uma cara bem bonita para você estudar essa tabelinha. Enfim, vamos lá então, segue o baile. Tem um detalhe muito legal de ser visto nos coloides, que é o seguinte, é o chamado efeito Tyndall. Olha que interessante esse negócio aqui. O efeito Tyndall só ocorre com coloide. Então aqui eu não coloquei os nomes. Você tem uma certa luz, no seu material tem um desenho, óbvio, muito mais bonito aqui. Você tem a luzinha, e no primeiro desenho você vê que não tem a reflexão aqui, dentro desse copo, desse recipiente 1. E no segundo desenho você tem essa reflexão. E por que ocorre essa reflexão aqui de luz? Você consegue ver o feixe luminoso? Por causa que a partícula aqui é um pouco maior, então ela consegue refletir essa luz. Então, o primeiro detalhe. Aqui, nesse primeiro recipiente, eu tenho uma solução, que a partícula é muito pequena, e aqui nesse segundo recipiente eu tenho um coloide. Onde que é muito comum de ver isso aqui? Você viu, acabou de ver na tabela de coloides, de dispersão coloidal, alguns exemplos. Você tem neblina, você tem fumaça, isso que dá o feixe luminoso. Então você vai num show, por exemplo, você vê os feixes de luz, é devido que aquela fumaça que está no show é um coloide. Então você consegue ver o rastro dela. Neblina, mesma coisa, mesmo esqueminha. Beleza? Então vamos para a próxima classificação. Classificação chamada de suspensão. Também é heterogêneo, porque o tamanho da partícula é maior ainda que o coloide. O tamanho da partícula, ela é maior que 100 nanômetros. É uma partícula já visível a olho nu. Um exemplo. Eu vou colocar um remédio muito comum que a galera toma, que é como antiácido estomacal. Remédio em suspensão. O seu nome aqui, comercial, chamado de leite de magnésia. O leite de magnésia, ele tem essa fórmula aqui, o MgOH2. Então ele é um remédio em suspensão que você tem que pegar e agitar ele para funcionar. Beleza? Lembra, então, você tem três tipos de classificação. Três tipos de classificação para dispersão. Você tem a solução, você tem o coloide e você tem a suspensão. Lembra que se ele perguntar a diferença do coloide para a solução, você tem o seu efeito tinda, o que é a reflexão das partículas aqui. Então vem comigo aqui para você entender mais uma coisa que é bem importante. Uma coisa que já é tabelada e você não precisa ficar decorando. Quando ele perguntar a relação ao coeficiente de solubilidade, a definição do coeficiente de solubilidade é essa aqui. Quantidade máxima de soluto, eu já abreviei o soluto aqui para você. Quantidade máxima de soluto que dissolve em quantidade padrão de solvente, está abreviado, em determinada pressão e em determinada temperatura. Aqui no solvente, a quantidade padrão que é utilizada nos exercícios é 100 gramas de água. Por que 100 gramas de água? Você fala, porra, mas 100 gramas de água não é medido em ml? É. Mas eu posso converter esse ml para grama, porque a densidade da água é 1, então densidade igual a massa sobre o volume, fica elas por elas, só muda a unidade. Então 100 gramas de água ou 100 ml de água é a mesma coisa. Esses valores aqui, essa definição, são todos estabelados, você não precisa ficar decorando. Se o exercício te pedir alguma coisa de coeficiente de solubilidade, ele vai te dar essa informação que está aqui embaixo, que eu já vou mostrar melhor. Antes, deixa eu só fazer você entender uma coisa. É a quantidade máxima que eu consigo dissolver. Eu posso colocar menos? Eu posso, porque eu tenho uma certa quantidade máxima a ser dissolvida. E se eu colocar mais, o que vai acontecer? Se eu colocar na medida, o que vai acontecer? Você vai entender a partir disso aqui. Então olha aqui, dois exemplinhos para você entender a lógica. O sal de cozinha a 0 grau Celsius, num copinho, olha só, 100 gramas de água ou 100 ml de água, eu consigo dissolver no máximo 35,7 gramas. Então se eu colocar num copo, 100 ml de água, 0 grau Celsius, menos que isso aqui, eu vou colocar 30 gramas, vai dissolver tudo. E se eu colocar exatos 35,7 gramas? Vai dissolver também. É a sua quantidade máxima aqui, beleza? Olha, a 20 graus Celsius, eu aumentei a solubilidade, eu consigo dissolver no máximo 36 gramas para cada 100 gramas de água. Tranquilão até aqui. Isso aqui vai ser um pretexto para você entender a classificação das soluções, que você tem a solução insaturada, assaturada e a chamada supersaturada. Só que eu já vou antecipar. Na hora que eu colocar as classificações aqui, é normal, é comum você me dar uma resposta errada. Por quê? Tem toda uma explicação lógica aqui, mas eu vou solucionar seus problemas, eu não vou deixar você com dúvida na hora de você classificar uma solução, se ela vai ser insaturada, saturada ou supersaturada. Primeira coisa aqui, essa classificação das soluções aqui, é em relação à quantidade de soluto. Essa quantidade de soluto, ela se refere ao que a gente chama de coeficiente, opa, coeficiente de solubilidade, que eu acabei de explicar aqui em cima. Beleza? Então, a classificação da solução vai depender da quantidade máxima de soluto que vai estar dissolvido em uma certa quantidade aqui. Então, olha só isso aqui. Eu vou ficar indo e voltando para você entender. Eu vou para a definição e volto para esse exemplo aqui. Eu vou me pautar sempre aqui nesse exemplo. Eu vou pegar esse primeiro exemplo para você entender a lógica. Então, olha só a classificação, como é colocada as soluções. Você tem uma solução insaturada. A solução insaturada, ela é inferior ao coeficiente de solubilidade. Então, olha isso aqui. Ela é inferior. Se ela é inferior, volta para esse exemplo aqui. A 20 graus Celsius, a minha quantidade máxima é 36 gramas. Se eu colocar 30 gramas, está abaixo do que eu consigo solubilizar. Se está abaixo, está inferior ao coeficiente de solubilidade. A minha solução é classificada como insaturada. Volto a falar, eu coloquei 30 gramas aqui. Eu coloquei a menos que eu posso dissolver. Beleza. Segundo tipo de classificação aqui, a solução saturada. A solução saturada, ela é igual. Ou seja, coloca na frente para mim aí, que ela está no seu limite. Se ela está no limite, volta para cá, olha para essa solução a 20 graus Celsius. Meu limite é 36. No primeiro exemplo, eu coloquei 30. No segundo, eu vou colocar exatamente 36. Se eu colocar 36, o que vai acontecer? Eu atingi o meu coeficiente de solubilidade, eu estou no meu limite. Beleza. A última classificação é uma solução super saturada. É automático você me responder assim, Ah, então vai ter soluto a mais que o permitido. Tem, tem. Mas aqui, olha isso aqui, é uma classificação, ela é chamada de instável. E outra, olha isso aqui que eu coloquei, vai depender da temperatura. Você percebeu que aqui, na insaturada e na saturada, eu não falei nada de temperatura? Eu vou falar agora na solução super saturada. Luiz, se eu colocar soluto a mais que o meu permitido, então olha só, eu tenho o meu limite aqui, meu limite a 20 graus Celsius é 36 gramas num copo de 100 ml de água. Se eu colocar 30, solução insaturada. Se eu colocar 36, solução saturada. Se eu colocar 40, não é solução super saturada. Por quê? Porque eu não estou mexendo com a temperatura. Se eu colocar 40, ela é classificada como saturada. Por quê? Eu consigo dissolver no máximo 36. Cadê os outros 4 que estavam ali? Então, no caso, ele vai precipitar, ele vai formar corpo de fundo. Se tiver soluto a mais que o permitido aqui, ele é classificado como solução saturada com o corpo de fundo. Não deixa de ser uma classificação saturada aqui. Não precisa colocar mais, colocar corpo de fundo. Beleza. E a classificação super saturada? Aqui eu vou mexer com a temperatura. Então, vou fazer o paralelo aqui dessas duas soluções. Olha que interessante. Então, aqui, primeiro momento. A zero grau Celsius, eu vou colocar exatos 36 gramas Então, aqui, 36 gramas de NACL. 36 gramas de NACL. Então, olha só. A zero grau Celsius, eu vou colocar 36 gramas de NACL. Aí você fala, mas não solve tudo. Essa é a intenção. A zero grau Celsius, eu só dissolvo só 35,7. Então, aqui significa que eu vou ter um corpo de fundo. Quanto de corpo de fundo? No caso aqui, se eu coloquei 36 e a zero grau Celsius, eu só dissolvo 35,7, significa que eu tenho 0,3 gramas de corpo de fundo. Beleza? Tranquilão, então. Está zero grau Celsius, olha o que eu fiz. Eu vou pegar e vou aumentar a minha temperatura. Eu aumentei a minha temperatura agora para 20 graus Celsius. E aí, o que aconteceu? Não tem mais corpo de fundo, porque aqui está no meu limite. Olha, dissolvi tudo. Beleza. Você deixou essa solução em repouso. A hora que você deixa essa solução em repouso, automaticamente a temperatura cai. Aí você está aqui em cascavel, temperatura é fria para caramba, às vezes. Vamos supor que voltou para zero grau Celsius. Logo de cara, ela não vai precipitar. Ela vai ficar instável. Por quê? É como se o soluto aqui, é como aquele esquema, ou caga ou sai da moita. Ele fica instável, não sabe o que ele faz. Se você deixar a solução em repouso, não acontece nada. Agora, se eu chegar e fazer assim, dar uma batidinha nela, mexer com a colher alguma coisa, ela volta a precipitar, ela precipita aquele 0,3 gramas que estava em excesso. Beleza? Então, esse é o esquema da solução super saturada. Você precisa ter uma variação de temperatura para ter o soluto dissolvido ou não. Um detalhe muito importante aqui, já vi vídeos na internet que ele fala assim, ah, essa bala congela a água. É o maior migué da face da Terra porque aquilo é uma solução super saturada de acetato de sódio. O cara faz uma solução super saturada, aquece, deixa ela instável e joga a bala em cima. Na hora que ele joga a bala em cima, a solução começa a congelar e fala assim, a bala é tão forte que congela o gráfico. O congela o gráfico não, congela a solução. Nada a ver. O maior migué da face da Terra. E aí, isso daqui é apresentado num gráfico. Se é apresentado num gráfico, vem comigo para você entender como é apresentado nesse gráfico. Bom, vamos lá entender esse gráfico aqui de solubilidade. Repara um detalhe que aqui, na solubilidade, no eixo Y, você vai ter grama de soluto a cada 100 gramas de água. Então, o padrão vai estar aqui. E no eixo X, você vai ter a sua temperatura normalmente expressa em graus Celsius. Então, olha isso aqui. Você vê que tem uma curva uma para cima e uma apontando para baixo. Tem uma explicação que isso aqui é uma coisa lógica. No seu material, a curva só está para cima para deixar mais passado para você, mas tem um gráfico de exemplo a mais que tem uma curva para cima e para baixo para mostrar o indicativo disso aqui, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Olha só esses três pontinhos que eu coloquei aqui, ponto A, ponto B e ponto C. O ponto A, ele está abaixo da curva de solubilidade. Então, aqui, se ele está abaixo da curva de solubilidade, ele não atingiu o coeficiente de solubilidade. Se ele não atingiu o coeficiente de solubilidade, lembra que a gente acabou de trabalhar isso aqui, que é uma solução insaturada. Então, o ponto A vai ser classificado como uma solução insaturada, não atingiu o meu limite de solubilidade. Olha o ponto B. O ponto B, eu coloquei bem acima da curva. Vale falar também, que o ponto A, B e C, eles estão na mesma temperatura. Isso é importante você entender. O ponto B, ele está bem em cima da curva de solubilidade. Se ele está bem em cima da curva de solubilidade, significa que ele está no meu limite. Se ele está no meu limite, essa aqui é considerada uma solução saturada. E o ponto C está acima. Se o ponto C está acima, eu tenho soluto a mais que eu permitido. Só que olha o detalhe, eu não mudei a temperatura. Se eu não mudei a temperatura, o ponto C, ele continua a ser uma solução saturada. Só que agora ele vai ter corpo de fundo. Quanto de corpo de fundo? Essa quantidade a mais que eu coloquei. E como que eu vou saber? Você vai olhar no ponto aqui, no eixo Y do gráfico. Beleza. Como é que eu olho uma solução super saturada aqui, Luiz? Você vai olhar o sentido da flecha na temperatura. Você vai ter que andar com a temperatura. Então, nesse caso, eu tenho um ponto que aqui eu vou chamar de ponto E e aqui eu vou chamar de ponto H, por exemplo. Eu aqueci até o ponto H. Aleatório aí que eu escolhi. Se eu estou mudando a temperatura, então aqui eu estou mudando a solubilidade do composto. Então aqui sim, do ponto E até o ponto H, você tem essa solução. Chamada super saturada que você muda sua temperatura. Repara uma coisa, por que a curva vai até um ponto em cima e depois ela começa a cair? Para você entender se é uma dissolução do tipo endotérmica ou é uma dissolução do tipo exotérmica. Dá uma sacada aqui, eu vou colocar alguns números para você entender. Vou chamar do ponto 1 até o ponto 2 e do ponto 2 até o ponto 3. Vou escrever aqui em cima para ficar mais fácil. Então aqui, do ponto 1 até o ponto 2, perceba uma coisa, você está aumentando sua temperatura, a temperatura está aumentando e a solubilidade também está aumentando. Se você aumenta a solubilidade e com o aumento da temperatura, isso aqui é um tipo de dissolução chamado endotérmico ou endotérmica. Então aqui, tipo de dissolução endotérmica. Beleza? Olha o contrário do ponto 2 para o ponto 3. Você tem um aumento da temperatura, então do ponto 2 para o ponto 3, você tem um aumento de temperatura, só que a sua solubilidade vem caindo. Se ela vem caindo, esse tipo de dissolução ele é exotérmico ou exotérmica. para lembrar, endotérmica absorve o calor e exotérmica libera o calor. Então olha os pontos que você vai estar trabalhando. Beleza? À medida que você aumenta a temperatura e aumenta a solubilidade, endotérmico, à medida que você aumenta a temperatura e a solubilidade diminui, exotérmico. Essa solução aqui, no caso uma dissolução exotérmica é muito comum para gases. Se é muito comum para gases, vem comigo aqui para você entender uma coisa que é a chamada Lei de Anri, que explica melhor essa solubilidade gasosa. Olha que interessante esse negócio aqui. A solubilidade gasosa ela depende da temperatura e ela depende da pressão. Para você sacar melhor aqui, se você tem um aumento de temperatura, o que vai acontecer com a solubilidade do gás? Eu vou deixar indicado aqui o que vai acontecer com a solubilidade. Ou ela vai aumentar ou ela vai diminuir. Se você aumenta a pressão, mesma coisa. Ou a solubilidade do gás vai aumentar ou ela vai diminuir. Então vamos ver como fica melhor esse negócio aqui. Para você que está estudando, você está estudando comendo um lanchinho às vezes e tal, aí você compra a tubaína. A tubaína é da hora e tal. Só que aí, a tubaína, se você pegar uma garrafa quente e uma que está mais gelada, qual que, no caso, fica preso mais o gás? Qual que libera mais o gás na hora que você abre? É óbvio, aquela que está a maior temperatura. Então, a solubilidade gasosa, quanto maior a temperatura, é menor. Então aqui, maior temperatura do líquido, menor a solubilidade gasosa. Já a pressão é o contrário. Abre uma tubaína, deixa ela aberta três dias na geladeira para ver se ela vai perder o gás. É óbvio que ela vai perder. Já a tubaína lacrada tem uma alta pressão. Se ela tem uma alta pressão, a solubilidade do gás é maior. Então aqui, maior a pressão, maior a solubilidade. Então, se você combinar esses dois fatores aqui, perfeito, uma alta pressão, uma baixa temperatura, a solubilidade do gás vai ser extremamente alta. Então, essa aqui é a chamada Lei de Anhri, é bem tranquilão, só depende da temperatura e depende da pressão, a solubilidade do gás em um líquido. Então você vem comigo aqui, vamos resolver alguns exercícios para fixar melhor esse conteúdo de solubilidade, soluções, etc. E assim vai. Vamos lá então, pega seu primeiro exercício aí e fala o seguinte, a solubilidade do cloreto de potássio, KCl, em 100 gramas de água em função da temperatura é mostrado na tabela abaixo. Acompanha a tabela aí comigo aí. Tem as temperaturas de 0 a 50 e a solubilidade do KCl de 0 a 50 em 100 gramas de água, ou 100 ml. Bele! Ao preparar uma solução saturada com 500 gramas de água a 40 graus Celsius e posteriormente resfriá-la sob a agitação até 20 graus Celsius, é correto afirmar que primeira coisa, vamos trabalhar com ela a 100 graus Celsius para depois a gente multiplicar por 5 que ele pediu os 500 gramas de água aqui. Olha a informação que o exercício te dá. A 40 graus Celsius, a 40 graus Celsius você consegue solubilizar no máximo 40 gramas. Beleza? Solubiliza no máximo 40 gramas. Tranquilo aí. E depois ele pede para você resfriar até 20. Então em 20 graus Celsius a solubilidade a 20 graus Celsius ele fala que é 34. Resfriei. Olha só que interessante. Daqui para cá eu resfriei e a solubilidade também caiu. Se eu coloquei 40 gramas e depois eu resfrio para 34, eu perdão, resfrio para 20 e fica 34 gramas, quanto sobrou? Então aqui sobra, no caso, 6 gramas do meu soluto. Então é isso aqui que está precipitado. Só que o que está precipitado é essa quantidade aqui é para 100 gramas de água. 100 gramas de água. O exercício falou que ele quer em 500. Então aqui, em 500 gramas de água x. Perceba uma coisa, olha como é fácil. De 100 para 500 é proporcional, você aumentou em 5 vezes. De 6 para x também é proporcional, você vai aumentar em 5 vezes. 5 vezes 6 vai ter 30 gramas de precipitado. 30 gramas de precipitado, olha as respostas aí. Letra A, nada precipitará. Não. Letra B, precipitará 6 gramas. Não. Letra C, precipitarão 9 gramas. Não. Letra D, precipitarão 30 gramas. Ótima resposta, correta. Letra D. Beleza. Dá uma sacada aí. Pega seu próximo exercício. Seu próximo exercício ele é bem tranquilão. Ele é sobre sistemas coloidais. E para fechar essa parte aí, sobre o sistema coloidal, assinale as afirmações a seguir. 1. O diâmetro médio das moléculas de glicose em uma solução aquosa é maior que a das partículas dispersas em um sistema coloidal. Ao contrário, lembra que a solução é sempre menor que o coloide. Então a 0,1 você já pode cortar aí. Boa. 2. Creme de leite e maionese são exemplos de sistemas coloidais. Se você pegar a sua tabelinha que estava aí no seu material, você vai ver que o creme de leite e a maionese são exemplos de sistemas coloidais, não importa o tipo de coloide. O importante é falar que ele é um sistema coloidal, então a 2 está correta. 3. Micelas são representadas por um agregado de moléculas anfipáticas dispersas em um líquido, constituindo uma das fases de um sistema coloidal. uma micela forma o seguinte, ah, não sei o que é uma micela, então beleza, vou pegar um exemplo aqui, água. A água ela tem caráter polar. Para formar uma micela, pega o detergente, por exemplo, que é um anfipático aí, a cara do detergente é isso aqui, isso aqui não é um esperma, por favor. Ele tem uma cauda e a cabeça. A cabeça é polar, a cauda é apolar. Então, essa cauda apolar, ela tem, vamos supor, que é uma interação aqui com a gordura. Então, olha o que você coloca, você sabe que a água e a gordura, a gordura é óleo, não se misturam. Eu consigo meio que misturar elas, formar um sistema coloidal com elas? Sim, eu tenho que colocar uma molécula anfipática ou também chamada anfiprótica, que no caso, é o detergente. Então, vou ler de novo aqui, micelas podem ser representadas por um agregado de moléculas anfipáticas, certo, dispersas em um líquido, ou pode ser qualquer um, constituída uma das fases, um de um sistema coloidal. Perfeito. O melhor exemplo de formar uma micela é a água ou gordura com detergente. Beleza. Então, a questão 3, a afirmativa 3, certo. 4, o efeito Tyndall pode ocorrer quando há dispersão de luz pelas partículas dispersas em um sistema coloidal. Então, partículas dispersas, lembra que é o soluto. E o efeito Tyndall só ocorre com um sistema coloidal, não ocorre em solução. A 4, a afirmativa 4, está correta. Todas as afirmações estão corretas em letra A, 2 e 4, não. Letra B, 3 e 4, não. Letra C, 1, 2 e 3, não. Letra D, 2, 3 e 4. Então, a resposta correta vai ser a letra D. Beleza, então. Então, fica aí, continue estudando, dá aquela revisada na matéria, não deixa passar em branco esse conteúdo é extremamente importante para você. Fica aí o meu abraço para você e até a próxima.